Tá legal, pessoal? Teve uma pequena atualização aqui no Fortnite e algumas coisas mudaram. Primeiro que aqui em cruzamento cremoso, a resistência venceu a batalha contra a Ordem Imaginária e o dirigível caiu ali no canto, rapaziada. Dá pra ver depois que a gente dá uma passadinha. E agora a nova batalha é aqui em bobinas rochosas, cara. Tem que ir lá ajudar a resistência contra o set lá em bobinas. Outra coisa interessante dessa secreta atualização que teve é que agora temos uma nova arma no jogo, ou melhor, uma arma antiga de volta, que é a metralhadora leve, cara. Depois de muitos vazamentos sobre as mudanças dela, finalmente ela chegou e esse vídeo é um desafio jogando somente com ela. Inicialmente aqui, vamos jogar com qualquer arma só pra gente encontrar ela. Depois a gente só pode utilizar da metralhadora leve. O problema é que eu não faço ideia como eu encontro essa danadinha. Se é em baú, se ela tá em qualquer tipo de loot, a gente vai descobrir. Opa! Ih, aí dormiu, meu parceiro. Cadê esse danadinho, gente? O que que é isso, cara? Meu Deus. Beleza. Vaza daqui, Pedrão. Você não tá bem, vaza daqui demais. O problema dessa dose é esse, cara. Você errou o primeiro tiro, complicou. Mas utilizando ela junto com a LMG vai ficar muito bom, porque eu tô ligado que ela tá bem diferente e pode estar muito forte. Eu ainda não testei, mas quem sabe? Olha, a fenda portátil tá aqui ainda. Por que, Pedrão? Por que tá aqui ainda? Mano, basicamente, hoje começou a votação. Então agora, basicamente, a gente pode votar lá entre a fenda portátil e a Boogie Woogie, mano. Qual que a gente vai querer escolher? Socorro, socorro, socorro. Vaza, Pedrão. Tem mais um cara aqui. Não vai dar bom pra você. Cara, vamos utilizar essa fenda e vamos vazar atrás de um loot. Eu vou ali pra aquela área do novo dirigível, onde era mesmo. Ali, cara. Vamos ali dar uma olhada de como ficou. Olha, tem um baúzinho aqui, cara, da Horda Imaginária. Opa, 5k de XP por visitar essa área. E, na verdade, são dois baús. Talvez seja bom dropar aqui perto, sim. Nossa, aí sim, cara. SMGzinha dourada, tá bom. Eu acho que esse é o primeiro dirigível que cai em terra, né? A gente achou que destruiria muito o mapa, mas não aconteceu não, na verdade. E vamos em direção a bobinas. Mesmo não estando com a tempestade lá, só pra gente dar uma olhada também, rapaziada. Porque agora a briga entre os sete, a resistência e a Horda Imaginária é lá, né, rapaziada? Então o próximo dirigível a cair deve ser naquela região ali. Vamos de canhão mesmo. Vamos embora que vai dar pra chegar lá diretão, eu acho. É bom que a gente já pega um canhão lá e volta também, só pra gente dar uma olhada do que que tá pegando. Será que a galera já pegou todo o loot aqui? Opa, tem dois carinhas ali. Complicou, hein? Ó, ele tá recuperando ali com o maçarico. Mas vamos eliminar ele logo. Claro, se a minha mira colaborar, né, pessoal? Beleza, colaborou, Pedrão. Bora. Ó, a Bug Yugi ainda tá aqui, cara. Isso me estranha muito. E a bancada de financiamento também tá aqui. Normalmente era pro item ter saído. Qual será que ganha, hein? Por enquanto, a Fenda Portátil tá ganhando, cara. Eu achei que a Bug Yugi ia ganhar. Mas, por enquanto, a galera tá mais afim da Fenda. Tem um carinha aqui, ó. Vamos tentar eliminar ele. Vai que ele arruma uma arminha pra gente. Ele vazou. Isso sim. O carinha tá com medo do Pedrão. Nossa, Pedrão. Que mira foi essa, velho? Será que ele tinha alguma coisa? Duvido muito. Vamos subir lá no dirigível pra ver se a gente consegue enxergar algo de lá de cima. O que que é isso? Opa! Escutei ela. Escutei ela. E atrás dela que eu vou. Toma. Tá com você, tá com você, tá com você. Nada. Então tá com outro carinha que ele eliminou. Ou ele tá por aqui ainda. Ou será que eu viajei e não era ela que eu escutei? Mas eu acho que era, hein? O intenso é que a tempestade tá aqui já, clã. Nossa, mano. É, eu acho que não tem mais ninguém aqui não. Na verdade, eu tô viajando, velho. O cara não aparece. Uh, tem um carinha dentro da moita ali. É sério, velho. Carrega isso, Pedrão. Boa, moleque. Cadê? Cadê? Ela tá aqui? Ah, tá sim, obviamente, gente. Com certeza. Olha, tem mais um lá. Talvez seja aquele vindo de torres, hein, rapaziada? Nossa. Mais um, Pedrão. Boa, moleque. Será que tá com ele? Vamos, 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 vamos dar uma olhada. Ai, não. Não é possível, cara. Que arma secreta é essa, clã? Parece que tá muito rara de achar, velho. Se ninguém tem até agora. Ou ela é muito ruim e ninguém utilizou. Uma das duas opções. Toma. Boa, Pedrão. Que jogadaça, mano. Muito boa, Pedrão. Muito boa. Vamos lá dar uma olhada nesse loot. Já são oito eliminações e nada até agora. Tô ficando preocupado, cara. Nada, 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 nada. É sério, mano. Será que essa arma nem tá no jogo? Eles mentiram pra mim. Não chegou ainda. Uma galerinha se eliminou aqui em cima. Tem até uma caroa da vitória dando sopa. E eu vou encontrar eles agora, gente. Já encontrei. O que que tá acontecendo aqui, pessoal? O que que é isso? Não me julguem. Toma. Boa, Pedrão. Vaza, 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 vaza. Que deu ruim demais agora. Vai pra lá, vai pra lá. Vai, 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 vai. Fica atrás da árvore, Pedrão. Nossa. Bate o mini. Socorro, clã. Nossa, não deu nada bom, velho. O cara me deu muito dano. Esse maluquinha é o melhor de mira, velho. Mas a gente vai atrás dele. Tô nem aí. Mexeu com o Pedrão, vai sofrer as consequências. Ó, ele tá bem aqui, ó. Nossa, Pedrão, muito boa, moleque. Jogou demais. Os carinhas estão pra lá brigando, ó. Vamos agora, vamos agora. Que a gente consegue pegar eles brigando ainda e eliminar um dos dois. Aonde? Bem ali, ó. Tá os dois lá mesmo. Pega aquele que tá na... 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 Lixeira. Boa, Pedrão. Mas nada da arma, cara. É, deu ruim. Vamos ter que encontrar ela agora e fazer um desafio somente com ela a partida inteira. Então, não vai ter jeito. Opa. Acho que eu achei, rapaziada. Será que é isso ali? Olha quem tá aqui, cara. A metralhadora leve, finalmente. Já tem um carinha aqui pra gente testar. Cadê? Opa. Nossa, eu sou ruim. Nossa senhora. É muita bala, cara. Você não precisa nem pensar em recarregar isso aqui, velho. Gostei, rapaziada. Eu quero achar a douradinha dela. Vocês viram que ela dá por volta de 25 de dano? São 60 balas no pente. Tu não precisa parar pra recarregar, não, mano. É só ruxar. Vamos que eu vou levar ela no lugar de uma SMG. Se bem que atirando... Ah, atirando de perto também funciona. Olha isso. Não fica tão ruim, não. Nossa, tem gente se pipocando aqui em cima, clã. Eu já vou chegar com tudo ali, ó. Olha só. Olha isso, gente. Primeira eliminação. Tem mais um ali. Já eliminou também. Olha, ele tinha uma azulzinha pra mim, cara. Let's go. Olha a my friend. Meu Deus do céu, gente. Vocês não viram nada. Ok, é. O headshot dela pelo menos não é muito alto. Deixa ela um pouquinho mais equilibrada, né? Se o headshot dela fosse tipo 50 de dano, ficaria muito quebrada. É isso que difere ela das SMGs. O dano de headshot é menor. O que não faz muito sentido. Já que a bala dela é muito maior, né? Do que de uma balinha de SMG. Opa. Ele também tá com a braba. Olha, 50 já. Ele só esqueceu que eu tenho duas, né? Boa, Pedrão. Boa, Pedrão. Disputa contra a SMG e deu boa, moleque. Cara, a SMG, ela atira muito mais rápido e talvez não compense tanto. O bom dessa aqui vai ser pra quem não tem uma mira lá muito boa. Que aí ele pode ficar segurando um monte de tiro por muito tempo. A SMG acaba a bala muito rapidinho. Essa aqui não. O problema é que se um cara tiver uma mira boa com a SMG, não tem como aguentar não, cara. Porque vai a vida muito rápido. Nossa, pra explodir veículo. Eu acho que foi pra isso que ela chegou no jogo, cara. Olha a velocidade disso. Bora que eu tenho mais uma toda recarregadinha. Que agora é só a gente rushar nele. Nossa, 2HS. Já cai aqui, Pedrão. Ela tem uma precisão boa também de longe, cara. Ela não é de todo ruim, não, mano. Vai, Pedrão. Acaba com ele, acaba com ele. Nossa, tá vendo? A SMG não dá, cara. O cara te derrete, mano. Beleza. Não, 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 não. Nossa, rapaziada. Talvez ela seja boa, gente. Socorro. O que foi isso, cara? Não acredito. Como eu eliminei esse cara ainda, velho. Mano, a bala da arma não acaba, cara. Esse é o ponto principal dela. Que absurdo, mano. Bora, clã. Bora fazer uma loucura. Talvez dê bom, talvez dê muito ruim. Vai dar muito ruim, mas a bala não acaba. Ela é perfeita, cara. Ela é perfeita, mano. Boa, Pedrão. Boa. Boa, moleque. Mais uma eliminação garantida. Esse cara tava no desafio também. Só SMG, gente. Nossa, só tem eu versus um, clã. Boa, moleque. Só utilizando ela. Levamos a partida. A bala dos inimigos acaba. A gente consegue dar uma voltinha e só eliminar depois. Incrível essa arma. Não sei se é melhor que SMG, mas é boa. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de apoiar o Pedro na loja. Se inscreve no canal pra fortalecer e deixa um likezão aí também. Nos vemos no próximo vídeo. E falou!